Bora correr aqui, gente, de Brian. Eu acho que eu já corri nessa pista aqui uma vez. Que conversa é essa, Rafa? Nunca existe alguma chance da Fórmula 1 voltar usar motores V12. Não. Olha o design do Cyberpunk no poste do cara, velho. Que legal. Eita, olha o Twin Mill. Twin Mill o nome, né? É o Twin Mill. O Twin Mill e o pochão. Caraca, o Twin Mill representou. É nada. Twin Mill fez o Muca morder a língua. Olha lá. Pega, dale, dale, dale. Dale, eu quero ver nas manobras ali, ó. Quero ver o Twin Mill nas manobras. Quero ver se Twin Mill é bom aqui, ó. Bora, Twin. Aqui ele não dá conta não, mas o carrinho é bom, hein? Porra. Talvez ele me passe no retão. Mas tem que acompanhar. Muca, fala ser difícil ser professor de natação. Você ensina, ensina e o aluno nada. Meu Deus do céu. Eu não mereço isso, gente. Olha esse carro aqui pra pegar ele nas manobras. Acho que é só o Viper, viu? É só o Viper. Hoje eu tava vendo o Need for Speed Hit, cara. Pô, velho. Por que que eu não copia a física do Forza? Eu não ia reclamar, não, velho. Ia ser tão top, né? Tomara que o novo TDU seja top, velho. Pra gente, né? Revezar um jogo legal também, igual o Forza. Gente, eu acho que minha teoria tava certa. Essa sala aqui só tá nóis. Da live. Se entrar algum gringo aqui é perigoso o lobby bugar. Então eu acho que é a mesma coisa do Fórmula 1. Incompatibilidade. De região, né? Eu acho assim, se entrar um cara, um espanhol... Um americano... Beleza, agora é entrar um cara que mora lá na Europa, aí lasca tudo. Se entrar um europeu... É tipo o Fórmula 1. O Fórmula 1 tem um servidor da Europa e da América. Aí quando mistura... Quando mistura, aí via... Aquele... Aquela babinça. O carrinho bom, viu? Esses dois carrinhos aqui são ótimos. Dois carrinhos que tem uma explosão na aceleração absurda. É... É... Não, Espanha. Não é Espanha, não. México. Tipo México. Ah, eu falei... Eu falei Espanha? Não é México, gente. México. Se entrar México... É... Argentina... Você entendeu, né, Lynx? Desculpa aí, eu falei Espanha? Meu Deus. Foi mal, gente. Desculpa, Lynx. Corretou. Vocês entenderam. É... Tem um servidor da Europa e das Américas. Entendeu? O lançamento do Forza Motor Sport 7 foi desse jeito aqui, ó. A gente ficou umas três semanas sem corrida online. No lançamento do Forza 7. Aí, pra você conseguir jogar algum amigo seu que mora em outro país, tinha que te convidar pra sala. Aí sim você poderia convidar os seus amigos. Eu acho que esse problema aqui talvez não vai ser resolvido mais. Talvez é um problema aí que eles teriam que mudar a logística, né, do jogo. Ou se a gente fazer dessa forma aqui, convidar só os amigos do servidor das Américas e entrar na sala aí, pode ser que funcione ou amenize o problema. Ó o golfão. Nossa, velho. Tá meio escuro, parece? Nossa, golfão, lindeza. Ah, é, velho. A gente pode fazer com Honda Civic 84, né? Aquele carrinho lá é da hora mesmo. Verdade. Bora. Ah, esse design aqui você lembrou, né, Gui? Isso aqui é a tonagem de evento sazonal, pai, ó. Vou calar. Opa, não, não, não. Ixi, abusei ali, velho. Calma. Ih, gente, aperta o freio aí, porque... Nossa, tá brabo. Tem tudo menos freio. Tem tudo menos freio. Golfe é... Ai, ai, vai lá pra você ver. O golfe é carro, pai. Se vacilar, o mede passa, né? Sem colisão. Então, eu vou manter aqui. Piadas de retardado. Meu Volkswagen. Meu Volkswagen. Hoje você entendeu essa piada? KKKKK. Meu Deus. Se entendeu, aqui vai outra. Para que se molhe a pastel no leite. Para beber leite pasteurizado. O que é um ponto vermelho em cima do castelo. Pimenta do reino. Gente, pelo amor de Deus, velho. Presta atenção. Olha, quase vocês vão errar aqui, ó. Não pode errar esses caras da GFR aí, pelo amor de Deus. Esses meninos da GFR aí, velho. Não vou nem olhar pra trás, viu? Eu vou olhar assim. Só pra dar aquela respirada, né? Às vezes o cara tá longe. Nossa, que top. Mano, que carro bom pra controlar. Eu fiz ele de bobeira que o pessoal pediu. Nem imaginava. Fazer uma campanha com esse jogo, com esse carro aqui. Deve ser uma delícia. Valeu aí, amigo. Crazy. O Mad deve tá brabo, velho. O Mad, na próxima corrida, ele vai querer buscar. Salinha tá boa. Madrugada, sala cheia. Corrida com os inscritos. Carro do líder, né? Carro tudo igual. Pra amenizar o problema aí do modo online. Vai limitar? Vai limitar? Ih, rapaz. Vou ter que mexer na Tani, hein? Muquinha, podia fazer mais corridas desse tipo. Eu vou fazer, pode deixar. É, tem que ter jogador, né? O pessoal tem que vir correr com a gente aqui. Porque nem sempre tem essa quantidade aqui de jogador pra correr com a gente, né? Às vezes o pessoal só quer assistir. É só vir pra live e nós bota pra bagaçar. Vou largar em primeiro? Será que o meu carro consegue, velho? Tomara que ele consiga. Fórmula 1 e foi top. O sábio sabia que o sábio sabia que o sábio não sabia assoviar. Ô, louco. Manda ele pra escola, então. Ensina ele a assoviar. Pronto. Resolvi o problema do cara. Caraca, arque. Bora, GTR. Não me desanime, GTR. Eu... Eu tenho certeza que você... Vai conseguir... Eu já tô escutando o barulho do V8, do Fox, do Biel. Desgramado. E tem pista pra caramba ainda. Ainda bem que o GTR tem uma manobra. GTR tem uma manobra. Gemito segurou o Biel. O Biel segura Gemito. Pau quebra lá atrás e o Muka vai embora, ó. Ixi, ó lá. O Biel já tá vindo na agressividade. Ele não quer me dar essa vitória. Ó. GTR gritando igual louco. Gol de Zila. É, vai. Ihhh. É, vai bater? Pega não. Pega mais não. Pega mais não. Mas andou demais esse Fox aí. E o Biel tá com a bandeira do orgulho. Esse Biel é orgulhoso, viu? Todo mundo de Alpine. Não, Mad. Você tá de Alpine também. Você tá... Eu achei que você pegou um carro diferente. Você tá de Alpine. Beleza, gente. Agora... Na hora que surgir... Ah, mas... Já tá bem madrugada, né? Eu acho que a gente não dá conta de correr mais, não. Quando os campeonatos é bons, o pessoal não quer parar, né? Bora. Eu escolhi essa pista aqui, que lá na frente ela tem umas... Unas curvas. Aí vai ser da hora. Perdi tempo. Nossa. Divinão. Motor Rally. Aqui no Fozor tem que ser V8, pai. Esse motorzinho aqui no modo online aí, com a galera. Cara, meta um Honda NSX 92. E aí? Nossa, errei de novo. Aí vem o Bruno. E o Bruno fez rivais nessa pista aqui, ó. Já tô escutando o carrinho dele. Opa. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Bruno? Bruno? A gente tá vindo lá pro canal do Bruno, velho. Pode perguntar a galera aí. Caraca, ele veio pra cá. Nossa, velho. A gente tava indo retribuir. A gente tá fazendo a corrida online aqui, gente. Peraí. Olha ele aí, gente. Eu falei que eu ia pra lá. Nossa. Quebrei minha transmissão agora. Nossa, que sorte, velho. O Bruno errou lá atrás. Caraca, eu dei sorte. Peraí, gente. Que agora eu respondo. Pô, Bruno. A gente ia lá agora, cara. Obrigado aí pela raid, viu? Sejam todos bem-vindos aí. Todos os amigos do canal do Bruno. Tchau.